... vai assumir a coordenação do G6, que tem esse novo nome agora. Antes era G7, agora G6, você já imagina, uma das entidades não faz mais parte do grupo. A oficialização da condução dele ao cargo vai ocorrer em breve. O grupo que reúne, então, o setor produtivo do Paraná contava com sete entidades até o ano passado e era chamado de G7. Com a saída da Federação da Agricultura do Paraná, o bloco virou G6. Fazem parte, então, da composição a Federação das Indústrias do Paraná, a FAEP, a Organização das Cooperativas do Paraná, que é a OCEPAR, também a Federação do Comércio do Paraná, FEComércio, a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, a FETRANSPAR, a Associação Comercial do Paraná, a CP, e a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACIAP. Até o fim de 2023, quem coordenava o grupo era o presidente da FACIAP, o Fernando Moraes. Agora, quem vai assumir essa função é o presidente da FETRANSPAR, o coronel Sérgio Malusselli. Além de presidir a entidade, ele também é presidente do Conselho Regional do SESCENAT, no Paraná, e é diretor da Sessão do Transporte Rodoviário de Cargas da Confederação Nacional dos Transportes. O grupo que reúne as entidades mantém participação decisiva nas discussões de pautas econômicas e de desenvolvimento do Estado. Além disso, pratica debates referentes à infraestrutura e logística do Paraná, como no caso do pedágio. Agora, o G6 também defende interesses do setor produtivo junto ao governo estadual e federal e legislativos. Está aí, portanto, é uma mudança importante dentro do setor produtivo do Estado. O agronegócio, que é o motor do Paraná, não quer mais fazer parte desse grupo que ajudou a articular políticas públicas, principalmente para o desenvolvimento do Estado. O Ágil e Meneghete brigou ali, principalmente, com a FECOMERCIO. O rompimento foi inevitável e ele não quis voltar e se retirou do G7, que agora, portanto, passa a se chamar G6. É ruim para o setor do agronegócio, é ruim para os outros setores, porque a União sempre ajuda mais do que qualquer coisa. Vamos acompanhar para ver como isso vai se dar, como a FAEP vai se posicionar a partir de agora, mas a notícia não é boa, Pedro. Não é boa até pelo peso relativo que a agricultura tem no nosso Estado. Ela fortalece outros setores, o setor de transporte, que é o que representa o Coronel Marcelo, que assume agora o G6, tem uma importância muito grande na agricultura. Você tem ali a nossa agroindústria também bastante ativada. Então, essa desunião, ela afeta sim. Nós tínhamos aqui, quando entrevistamos o Coronel Maluceli, ele garantiu que faria um esforço para trazer a FAEP de novo para o seio ali do G6, para que ele retorne a ser o G7. Esperamos que isso de alguma maneira aconteça. Agora, é simbólico também que o Coronel Maluceli assuma a presidência do G6, nesse momento, justamente onde nós temos a implantação, o avanço ali das novas concessões do pedágio e também os novos lotes que devem ser ali licitados, levados à Bolsa de Valores. Então, esperamos que a FETRANSPAR e o G6, como um todo, garantam que aquele processo definido pelos paranaenses, desenhado ali da forma como nós gostaríamos, com mais obras, com uma tarifa mais justa, ele prevaleça. Enfim, sucesso ao novo presidente do G6 e que as pautas, de fato, consagrem ali aquilo que os paranaenses esperam para o desenvolvimento econômico. E ainda falando do setor produtivo, o Fernando Moraes está à frente da FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais do Paraná, anunciou que não vai concorrer às eleições municipais deste ano. O empresário de Londrina, que também é presidente da FACIAP, não tinha anunciado oficialmente a pré-candidatura dele para a Prefeitura de Londrina, mas o nome estava sendo cogitado para a disputa desde o ano passado. Fernando Moraes até apareceu em algumas pesquisas sobre a campanha eleitoral na segunda maior cidade do Estado e chegou a ser apoiado pelo ex-procurador da República, o político Deltan Dallagnol, hoje do Partido Novo. Entretanto, ele confirmou ontem que não vai concorrer a nenhum cargo nas eleições de outubro e que vai permanecer na presidência da FACIAP. O posicionamento foi feito em uma publicação no Instagram. Na postagem, ele incluiu fotos com Deltan e com o prefeito de Londrina, o Marcelo Berinati, em um longo texto, agradeceu os convites que recebeu para concorrer à Prefeitura. Em um dos trechos da publicação, ele ressalta que se sentiu honrado com as abordagens que recebeu e a torcida para que aceitasse a missão. Mas Moraes ressalta que tem outros objetivos importantes para cumprir e pontua que, além dos compromissos como empresário, não concluiu seu dever à frente da FACIAP. É isso, o Fernando Moraes não vai ser mais candidato. Portanto, isso começa a ajudar a definir o cenário eleitoral lá em Londrina, que não é nem um pouco fácil de compreender. Vamos lá. Nós temos hoje o prefeito Marcelo Berinati, que não fez um sucessor. Agora tenta ali colocar algumas possibilidades em curso, mas ele trabalhou sempre muito sozinho. Não há um sucessor, claro, dentro da gestão. De outro lado, você tem uma direita que é muito forte e numerosa lá em Londrina. Vamos ver aí as votações do presidente Bolsonaro, por exemplo, nas últimas eleições. Ocorre que essa direita tem vários nomes também. O principal deve ser o Felipe Barros, que é deputado federal, mas também há Tiago Amaral, deputado estadual, que deseja concorrer à prefeitura. Até então, esses dois estavam juntos. Estavam juntos. Ocorre que há uma decisão do bolsonarismo de não se aliar com o PSD de Kassab. E aí está todo mundo se perguntando como ficará esta questão. O Felipe Barros já teria informado ao Tiago Amaral que não vai sair com ele. Diz que é o pedido do presidente e que ele não vai desautorizar o presidente, nem pode fazer isso. O Felipe Barros que tem uma relação muito íntima, inclusive com a família Bolsonaro. Então ele disse que não vai fazer isso, deve lançar outro nome pelo PL. e Tiago Amaral ficando. Então, que contava com esse apoio do Felipe Barros, ficou aí sozinho até o momento. Tem muita coisa para acontecer, mas é o que a gente sempre diz aqui. Até agora, todo mundo é pré-candidato. As coisas vão se desenhando e vão ficando quem disputa de verdade. O Fernando Moraes é o primeiro a dizer tchau para a disputa lá em Londrina. É isso. Passado o carnaval, as pessoas subiram do litoral, começaram a olhar o ano com um pouco mais de seriedade e entender que, de fato, o processo eleitoral que costuma ser aparentemente muito tranquilo, num primeiro momento cheio de tapias nas costas, quando você vira para começar a organizar a campanha que você precisa ali mobilizar recursos, mobilizar apoiadores, chapa, partidos, deixar a coisa realmente funcional, é que a onça começa a querer beber água e muita gente vai saindo da disputa. E tem outro aspecto, Mar, que com certeza durante esse ano nós vamos discutir, é que, da mesma forma como a eleição presidencial que nós acompanhamos, ela afastou qualquer possibilidade de uma terceira via viável, diferente de outros analistas que acham que a eleição municipal acontece simplesmente ali com o tapa-buraco ou com a iluminação do poste, arroçada, essa eleição deve reproduzir, de alguma forma, a polarização que a gente já percebeu nessa eleição majoritária nacional. Então, esses candidatos, como era o caso do Fernando Moraes, que vinham com um aspecto bastante moderado, sem um grande grupo político por trás, ele percebeu que talvez o espaço, Mar, seria muito limitado. E a gente deve perceber isso também em outras grandes cidades aqui do Paraná. Devemos perceber em Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e aqui na capital, sem falar da região metropolitana.